Olha, uma surpresa grande. Primeiro, desde ontem eu estou com essa pergunta, estou surpreendido, como a obra de uma grandiosidade dessa não tem uma visibilidade a nível nacional, nem na grande mídia. É uma alegria para a gente perceber que perto estão as obras e como muitas pessoas vão ser beneficiadas até o Rio Grande do Norte. Então, para mim, isso é uma alegria. Imagine aquela região que eu estou, está vivendo um período de cerca já há 5 anos. Eu estou há 2 anos como bispo e a gente vê o quanto o povo padeceu. É bem verdade que o homem do seridó, ele tem um temperamento forte, consegue enfrentar isso, mas a alegria do sertanejo é ver chuva. Tanto que, para eles, um tempo bonito é um tempo com chuva. E agora vai possibilitar aprender a viver melhor com o semiárido e aprender a viver com o ciclo da seca, se você tem garantia dessa água que vai chegar através da transfusão. Então, eu acho que é uma obra que a gente fica muito encantado. E torcendo para que o mais rápido possível essa água possa chegar lá na nossa região, no seridó.